Opa galera, beleza, beleza? Eu sou o Sandami e a gente se vê por aqui mais uma vez Olha aí, eu tô fazendo algumas canções que me pedem por aí E essa próxima música é uma música do Raul Seixas que eu adoro Medo da Chuva Então é isso aí Inscrevam-se no meu canal e comentem sobre essa música e outras que virão, ok? Então vamos lá Medo da Chuva É pena que você pense que sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu posso entender tanta gente aceitando a mentira Do que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou O que quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo E hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Oh, aprendi o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Lendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Medo da chuva, Raul Seixas Eu sou o Sandami e a gente se vê por aqui já já Tchale tchale